Na verdade, é o seguinte, a gente está chamando de milícia digital aquilo que, de fato, foi criado pelo PT lá, por volta de 2010, para se realmente criar um sistema para campanha. Isso virou um instrumento de campanha, as tais das MAVs. A gente tem prova disso, tem até o guia do PT. Recentemente, eu vi uma matéria, até na revista Esmeril, o meu pessoal publicou, olha aqui o manual da MAV do governo, a gente tem isso publicado, todo mundo conhece. E aí, o que está acontecendo? Está se aplicando isso a grupos que, supostamente, estariam envolvidos nesse tipo de atividade. Como o Joel, agora, vou concordar com o Joel, olha que coisa incrível. O próprio Joel disse, a polícia vai investigar e vai dizer, se a polícia ainda vai investigar e ainda vai dizer, por que você pega e põe o cara em cana sobre algo que é uma hipótese? Então, o problema, Paulo, ainda que haja, se houver uma organização criminosa, usando dinheiro público, etc., vá lá. Mas, assim, é uma hipótese, e é uma hipótese baseada numa prática política da oposição. Então, é insano a gente pôr um cara em cana por isso, ainda mais um cara teatral como o Jefferson, né? Que é teatro, ali é teatro. Bruna, lembrando que foi a própria polícia que pediu, né? Você pode discutir ali com o delegado da polícia. O inquérito é de quem? De quem é o inquérito? Você pode discutir com o delegado da polícia que pediu, por que foi feito o pedido. Agora, investigaram, viram que a coisa provavelmente deve estar suja mesmo. E um ponto tem. Cadê a prova? O Brasil vive? O Brasil vive? A prova é dura, hein, Joel? Joel, não tem papel. Mas quem disse que a polícia não tem? Cadê? O que a polícia está investigando? Ela disse que não tem. O público não precisa saber a prova, Bruna. Não, mas está escrito no papel, Joel. O público não quer saber a prova. Está no papel, Paulo. Eu acho, Roberto Jefferson, uma das figuras mais, assim, deploráveis que já existiram no Brasil na política. Para mim, ele não representa nada dos meus valores. Nada. Princípio zero, zero. Mas ele foi preso de maneira ilegal. Vamos discutir isso. Legal, cara. Sabe qual que é o ponto? A prisão dele se encaixa exatamente na prisão que você defendeu, Paulo. Qual? Do galo. Do cara que queimou a estátua. Ambos não tinham motivo para a preventiva, Paulo. Pelo amor de Deus. Você queima o patrimônio público, Joel. Paulo, isso é criminoso assim como Roberto Jefferson. Ambos não tinham que estar presos. Não, Joel. Porque isso é prisão preventiva. Paulo, você cai no mesmo erro sempre. Não, você não tem fato, cara. Paulo, olha a sua argumentação. O problema é que você não está levando a consideração na área do fato. Prisão preventiva é para quem tem risco de fuga ou de interferir com investigação, Paulo. Você vai fugir para onde? E o galo? E o galo? E o galo? E o galo? Ele se entregou. Ah, daí pode, né? Ah, você é incoerente, Paulo. Você é incoerente. O Jefferson faz parte de uma organização criminosa, Paulo. Você não entende isso? Qual? A organização da milícia digital bolsonarista que usa dinheiro público. Qual? Você está dizendo que não existe essa organização. É óbvio que existe essa organização. Você está à frente da justiça. Você está à frente da justiça. De forma alguma, Paulo. Olha o que está acontecendo. Mas será que o PCC existe? Será que o PCC existe? Ah, gente, por favor. É óbvio que isso está. A polícia investigou. O PCC, a gente tem prova, tem nome, tem confissão. A questão real aqui, meus caros, Bruna e seu aliado, Paulo. É muita loucura. Bruna e seu aliado, Paulo. A questão aqui. Eu tenho que trazer o primeiro analítico. Bruna, Bruna, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. A questão aqui é aí sim. Fala aí que o Bini quer perguntar para o senhor. A questão real que existe aqui é o que existe no Brasil, que se chama o abuso da prisão preventiva. Neste caso, eu estou de acordo. Roberto Jefferson apresentava risco de fuga? No princípio, não. Roberto Jefferson apresentava grandes motivos para acreditar que ele possa interferir nas investigações? Também não. Portanto, uma prisão preventiva não deveria ter sido feita nesse caso. Agora, isso vale para ele, sim. E vale para uma série de outros criminosos, como ele, que estão por aí. Porque a prisão preventiva no Brasil é usada a torto e a direito. E isso está errado. A prisão preventiva tem que ser bem justificada. E nesse caso, concordo, juridicamente não foi. Não é porque não tenha crime. É porque não tem os requisitos da prisão preventiva, assim como não tinha no jovem que fez o vandalismo da estátua. É completamente diferente da minha avaliação, mas tudo bem.